Eu vou viver como Jesus nos ensinou Galera da Vila Madona Mia, será que eu estou enxergando direito? Ou aquela ali é a Lola, conversando tranquilamente com a Dinamite Dio mio Ô Tito, credo, que cara é essa? Até parece que viu um fantasma Prima, Tito Lufossi, é, digo, antes fosse, né? Aurora, você não sabe quem eu acabei de ver aqui, ó Sentada, conversando tranquilamente com a Dinamite A Lola, elas foram por ali, ó, não sei nem pra onde que foram Sério? A Lola com a Dinamite? Você tem certeza? Mas Tito, eu vi as duas aqui, ó, vide Eu tô de cá? Olá, queridos amigos, como estão? Bem Pois não parece que estão bem? Parece que estão estranhos? O que houve? Thomas, o Tito acabou de me contar que ele viu a Lola aqui sentada, rindo e conversando com a Dinamite Elas duas estão melhores amigas e até saíram daqui juntas Você tá querendo dizer a Lola, nossa amiga? E Dinamite, nossa inimiga? Aham Mas será que é possível? Será que... Não, coisa na minha cabeça Ai, Aurora, você tá aqui, é, te achei Eu fui lá na sua casa te chamar pra brincar e você não tava aí E falando em brincar O que vocês estão fazendo tudo junto aqui, hein? Vocês vieram brincar Não me chamaram? Ah, vou ficar de mal Não é isso não, Laurinha Eu ia na sua casa te chamar Só que eu encontrei o Tito e depois o Thomas chegou A gente ficou aqui conversando, só isso Conversando, é? E conversando sobre o que, por acaso? Posso saber? Se vocês, por um acaso, falaram mal de mim Ah, já sabe, né? Vou ficar de mal A gente não tava falando mal de você A gente tava falando sobre a Lola O quê? Vocês estavam aqui falando mal da Lola? Não acredito nisso A Lola é minha amiga, viu? Eu vou falar pra ela e ela vai ficar de mal de vocês Vou logo avisando Dinho meu, não é nada disso A gente tava falando mal dela, não Sou a melhor amiga? Pois acho que não Porque a Dinamite estava rindo aqui agora com a Lola E saindo aqui para brincar O quê? A Lola e a Dinamite juntas? Foram brincar? Nem me convidaram? Agora eu vou ficar de mal Oi, gente Oi, gente Oi, Thomas Oi, Tito Oi, Laurinha Oi, Aurora A gente tá com cara de quem tá brincando, Batata Não tamo brincando de nada Sabe por quê? A gente não tá brincando de nada Porque a Lola foi brincar com a melhor amiga dela E nem me chamou Por isso eu tô de mal Ixi, gente Vocês sabem me dizer onde que tá a Lola? A Lola? Eu acabei, Batata De falar onde tá a Lola A Lola A Lola foi brincar com a melhor amiga dela E você nem acredita quem é a melhor amiga dela Sabe quem é? É a Dinamite, Batata E agora A maior de tudo É que ela nem é mais a nossa turma Ela mudou de turma Da turma da Dinamite A turma do mal Mas, calma, gente A Lola Na turma do mal Amiga da Dinamite Que palhaçada é essa? Dá pra alguém me explicar já? Culpa do tio Não, gente Porque assim Não, não 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 Vocês sabem A gente não A gente não A gente não Ah, não Mas a gente vai sair do tempo Ah, mas se isso tá acontecendo Eu acho que isso aí é tudo culpa da Lola Ô, gente Vocês devem ficar brigando No meio da rua, assim, do nada, é? Hum Olha quem chegou, gente Se não é a traidora Quer saber, Lola? Tô de mal Você me chamou do quê? É, é isso mesmo que você acabou de ouvir Traidora Mentirosa Você sempre foi falsa com a gente todo esse tempo É, você acha que a gente não sabe Que você agora é da outra turma Da turma do mal Que você agora é amiga da Dinamite Cadê as suas roupas pretas, hein? Hum Sempre mentindo com a gente Gente, de onde que vocês tiraram toda essa maluquice? Foi o Tito que contou tudo Ô, Tito Você deu de mentir e fazer fofoca agora pra vila, é? Não é coelho Digo, não é isso É porque assim, eu tava ali e vi você e a Dinamite sentadas aqui, ó Bem aqui, conversando como se fossem amigas E saíram pra lá Mas daí eu fui contar pra Aurora e o pessoal foi chegando, chegando e... Ih, a fofoca foi aumentando, né? Ai Ô gente, se vocês não tem respeito por mim, tudo bem Mas cadê o respeito de vocês por Jesus, hein? Cadê o temor no coração de vocês? Ah, agora quer colocar Jesus no meio Muda de turma e ainda quer vir falar de Jesus Gente, eu não mudei de turma coisa nenhuma Mas então, como você explica o seu passeio e toda a sua conversinha com a Dinamite, hein? Gente, a Dinamite tava aqui no banco sozinha E ela tava chorando Ela disse que na Páscoa ela não ganhou nenhum ovo de chocolate E ela tava triste Aí eu falei pra ela o verdadeiro significado da Páscoa Que Jesus morreu e ressuscitou por todos nós Que Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, com ovo de chocolate E essas coisas Mas então aonde vocês foram juntas, hein? Ela precisava ir embora Aí eu me ofereci pra acompanhar ela até a casa dela E aproveitei pra falar mais um pouco sobre o amor de Jesus Sabe? Eu até perguntei pra ela Se ela não queria convidar Jesus pra morar no coração E ela quis E ela aceitou? Fala! É, Lula, fala logo, ela aceitou! Fala presto! Digo, fala logo! É, fala, Lula, fala! Fala! Começa a demorar muito, começa a ficar de mal, hein? Ô, gente Não foi dessa hora Ai, gente A Dinamite não tem temor no coração dela Ah, realmente, ela é fria Ela não tem nem medo de Deus Mas, Batata, eu não tô falando de medo Eu tô falando de temor Temor e medo são diferentes Ó, vocês lembram daquela história que Josué dividiu as terras pro povo de Israel? Sim, depois eles tiveram o tempo de descanso das guerras Isso, olha, olha, isso mesmo Depois disso, alguns israelitas foram morar lá do outro lado do Rio Jordão E eles construíram um altar Um altar de adoração Esse altar podia ser visto de longe E as pessoas que estavam desse lado do Rio Jordão Viram esse altar Só que eles pensaram Que esse altar tinha sido construído Pra adorar outros deuses Deuses falsos É isso mesmo E eles começaram a falar mal dos próprios amigos Igualzinho alguém que eu conheço, né? Mas, enfim Aí, eles mandaram um homem chamado Phineas Atravessar todo o Rio Jordão Pra ver o que que tava acontecendo E foi isso que ele fez Ele atravessou o Rio Jordão Até chegar do outro lado Mas, quando ele chegou lá Ele viu que o povo, na verdade, não tava adorando esses falsos deuses Eles estavam adorando o nosso Deus O Deus verdadeiro Ele se despediu do povo E voltou pra contar pros amigos O que realmente tava acontecendo Aí o tempo foi passando E passando E passando E Josué ficou bem velhinho, sabe? Aí, ele reuniu todo o povo Pra contar o que Deus tinha feito todos esses anos Desde a época que ele libertou o povo do Egito Aí, gente, Josué, ele temia muito a Deus Aí, ele fez o seguinte Ele pegou uma pedra E colocou naquele lugar Ele fez isso Pra que aquele dia fosse lembrado O dia da declaração da fidelidade de Deus Depois de um tempo Josué morreu É, gente, olha Escutando essa história E repensando aqui Eu acho que A gente fez Igualzinho aquele povo, sabe? A gente julgou você A gente julgou que você não era Mais nossa amiga Mas isso aí É culpa da boca do Tito A minha culpa... Não, não e não Não O que acontece é o seguinte Eu fui conversar com a Aurora Vocês foram chegando E aumentando, aumentando essa história Eu não venho, não Ah, mas foi você que começou Não, não Não, não Não, não Não, não Ei, gente Discutir uma hora dessa Não vai adiantar nada Essa hora a gente tem que pedir perdão pra Lola Lola, me perdoa por ter falado Sobre você que não era verdade É, Lola, me perdoa Ai, Lola Me perdoa, vai E, ó Não fica de mal, não, tá? Lola, me perdoa É, eu fiz coisa errada De ter fofocado sobre você E inventar toda essa história É, Lola, por favor Me perdoa Me perdoa Eu prometo que nunca mais Nunca mais eu vou falar mal de ninguém Levanta Tá tudo bem Calma Menos batata Tá bom, tá bom Gente, tá tudo certo Eu perdono vocês De coração Mas, ó Eu não sei vocês Mas eu quero ser igual a Josué Eu quero sempre temer e respeitar a Deus Até o final da minha vida Ai, eu também Ai, eu também? Eu também Eu também Ou, Glória Ô, gente Mas já que tá tudo resolvido Fofoca esclarecida Vamos brincar agora? Ai, eu vim muito ansiosa pra brincar Vamos, vamos Se quem quiser brincar Vou ficar de mal de vocês Então começa com você também Tá com você Galera da Vila Tchau 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 Tchau